Que música é essa que tu tá cantando sem parar? Essa música ali de sítio. Qual é? Morando de jogador, eu acho. É, tá se fazendo. É, sério, não. Tá se fazendo, ele tá cantando toda hora essa música aqui. Tá na minha cabeça, isso tá aqui. Rapaziada, para! Hoje, vamos fazer um X2. Valendo o quê? Valendo 200 reais. 200. De um lado, temos Miguel, de 8 anos. Respeita. Vou te matar, hein. Como? Tu vai matar quem? Eu? É. Então tá. E do outro lado, o irmão dele, Gustavo. Opa. Vocês dois contra mim. Deixa eu ver onde tá o cago aqui. Tá aí, cago. Ô, crio. Então, vai ser eu e tu contra os dois, valendo 200, hein. Beleza. Pergunta para eles se eles aguentam. Vocês aguentam, nós dois? Ô, cago, eu tenho muito ruim, ô, cago, cago. Fala para ele já separar o carvão já na carteira. Eu já separei. Já separou? Eu tenho 100. Sem nada. Então, família, estamos aqui preparados, valendo 200. X1 de irmão. Vamos fingir de conta que o cago é meu irmão mais novo e eu sou o mais velho. E tu é o irmão mais novo e tu é o mais velho. Vamos amassar eles, cago. Valendo 200. Vamos, vamos arregaçar, mano. Vamos arregaçar. Dá um recado para o Gustavo. Vamos, eu e tu ficar junto. Ó, esse é o recado deles, hein. Eu te amo. Ó, tô vendo já um. Quase, cago, quase. Ui, pegou na orelha. Ai, que pedrada, meus amigos. Quem que foi? Quem que caiu? Opa! Ele tá de MP5, tá de MP5. Ergueu o amigo. Ah, meu Deus, cagão. Juga direito, cago. Ai, tá aqui, miadão, miadão. Que burro. Ai, não deu. Ai, Cixi, não vai ser nosso. Eu achei que o primeiro round era de águia, mano. Pô, mano. Era, mas não é mais. Vamos amassar, cago. Se concentra, pô. Tem gelo, tem gelo, cago. Tem, tem. Mano, eu dei uma pedrada no Gustavo. Ele ergueu. O Miguel ergueu. Vamos juntão, vamos juntão. Vamos juntão. Vamos engolir, mano. Valendo duzentão. Faz o meu gelo pra mim, cara. Porque eu tô sem gelo. Tá sem, tá sem. Vamos por onde? Vamos por onde? Vamos por aqui, pelo meio, pelo meio. Faz o gelo, faz o gelo. Faz o gelo, boa. Tô pela esquerda. Puxa, cago. Puxa, que nós vamos engolir, dão. Decapa, decapa. Decapa no cagão. Nossa, o cagão tá um tiro. Deitei aqui. Deitei aqui, stop peito. Deitei uma coisa miada, pô. Ai, tá miado, tá miado, pô. Decapa, decapa, cago. Tá rilando, tá rilando, tá rilando. Me derrubar aqui. Não, véi. Não, cago. Ah, chora, cago. O que vocês vão fazer com duzentos? Vou dar paiva, mas depois eu vou gastar um pouquinho. Vai gastar com o quê? Dentes, né? Doritos. Relaxa, cago. Agora a gente vai amassar eles no grau, entendeu? Tá, tá, já tá ficando tenso. Vai, vamos. Vamos amassar, viado. Bora amassar. Tá, eu já vou falar o papo reto, mano. A gente começou o X1, tava 2x0 pra nós, só que bugou a minha gravação, mano. Aí agora eles tão se achando aí, ó. Mas relaxa, galera. Não é desculpa de perdedor, não, ó. Ai, ai, não. Vai ruxa. Pode, pode vir ruxando. Boa, boa. Não cai pro Miguel, hein. Não cai pro Miguel. Tá erguendo. Ah, o que que Miguel tá fazendo? Boa, cago. Meu Deus, eu tô gastando muito boot, que é um jazãozinho. É briga de irmão. É valendo duzentos, pessoal. Relaxa, mano. Vamos relaxar os negros aqui? Não. Alguém traz tarja preta pra ele. Ai, não pode. Ele é de menor. Ó, o Miguel tá subindo a escada. Tão atrás dos carros. Tão atrás dos carros. Em cima? Tão atrás dos carros. Bem em cima, bem na ponta. Eu tô vendo que o carro tá vindo. Deixa que o gás vai incomodar eles, pô. Eles são ali na pontinha espremidinha, eu acho, hein. Tem capa no próprio. Ai, travou no jogo. Eu morri. O gás não veio ruxando de bocão, velho. Dei dois capas ali. Eu achei que os dois estavam no C, viado. Por isso que eu fui de base. Valendo, valendo, pessoal. Valendo. Tô seco, querendo um duzentinho, pô. Se nós ganharmos, o duzentos é todo teu, Cago. Pô, vamos amassar. Os dois vindo comigo. Os dois vindo comigo. Tá seco vindo em mim. Dei dois capas no Miguel. O Miguel tá um tiro. Ah, o Cago é analógico, velho. Tinha que ser um mobile. Boa! Não tá fácil. Pô, Cago, tá perdendo tudo as kills. Não tá fácil, eu filmei. Parabéns. Parabéns. Parabéns, querido. Tu tá perdendo? Vamos amassar, Cago, pra mim poder dizer isso pra eles. Beleza, beleza. Vai, valendo, valendo. Ó, um tá andando ali, pá. Ah, carapina. Vem, Clash. Vou te erguer, vou te erguer, calma. Ó, o outro tá finalizando aqui, aqui, o do parceiro dele. Não! Puta, me dorme de touca, Cago. Eu disse lá, Pago. Eu sou uma na cara. É, dormiu de touca, Cago. É melhor de três? É melhor de três? Não, que melhor de três? É quem chegar em sete ganha. Para de mimimi. A gente tem que amassar, mano. Vamos amassar. Eu acho que eles estão ali atrás daquele container ali, Cago, ó. Awesome. Eles estão aqui. Vamos engolir, vamos engolir o Miguel, que tá sozinho. Tenta vir correndo, Miguel. Vem botando dinheiro pra trás. Nossa, eu tentei dar soco, velho. Boa, Miguel, boa. Tá jogando igual uma lenda, hein. Piquezinho dos cria. É o piquezinho dos cria. Miguelito tá sendo amassado. Amassado é nós que estamos ganhando, né? Vamos, vamos, vamos engolir. Relaxa, vocês estão ganhando, mas a gente tá virando. Vem, Kuperino, vem. Tá ali ele, tá ali. Ah, morre! Dei capa, dei muito capa, dei muito capa. Cadê ele, Clash? Você viu? Tá aqui, tá aqui comigo. Só peito. Vou mudar peito. Vai morrer. Só peito, só peito mesmo, só peito. Meu Deus do céu. Só peito. Então também mata. Então também mata, esquece. Quer peito, vai ter peito, entendeu? É isso, Miguel. Não adianta vir com mimimi. Vamos virar isso aqui, cago. Virar isso aqui, que tá feio pra nossa cara. Bora, bora, mano, bora. Ó, o 200 tá aqui, rapaziada. Notinha rara de 200, galera, ó. Quase que eu dou uma pedrada nele de carapina. Caio dois comigo aqui, ó. Vamos engolir ele, vamos engolir ele. Deitei um. Ai, meu Deus, que é muito ruim. Já ruxa, já, já ruxa. Se ficar botando a cara ali, vai morrer. Não, dei 100 nele, dei 100, tá miado. Ai, tá miado mesmo, viado. Dei capa nele de P40, tá miado mesmo. Vou erguer, vou erguer. Ergueu, cara. Não tinha como, ele tá erguendo. Calma, cara. Ô, tava sem arma de ruxa, porque é que eu bazuquei? Boa, ainda bem que ele não ergueu o Miguel, mano. Ah, ele tá sem arma de ruxa, Clef. Ah, boa. Ruxa, então, ruxa. Se ele tá sem arma de ruxa, engole. Ah, como que ele fez isso? Ele tem arma de ruxa. Ele pegou do teu loot. Ele roubou do Miguel, pô. Vamos, é 2x1, ô, cago. Não tem como dar ruim. Ó, ele tá dentro da casa, cuidado. Ué, tá miado, pô. Fica quieto, ô, Miguel. Ó, o outro anjo lá na linha da casa azul. Tá 3x2. Não cai, Clef, não cai. 3x2, caramba. Dei muito capa, muito capa, muito, muito. Ah, cago, pula, véi. Eu achei que ele tava no gelo da frente, mano. Meu Deus, mano. Eles não podem, mano, ganhar. É só andar junto, pô. A gente tava nós dois vivos contra ele, cago. Ó, vou quebrar o gelo dele e você dá capa. Consegue? O outro tá miradão em ti. De muito pé entre os dois. Deixa ele vir, deixa ele vir que eu seguro. O outro tá mirado, viado. Vai quebrar gelo lá pro outro lado, meu Deus. Deitei ele. Uh, dá pra dar 3x2. Dei capa, dei capa. Boa, boa. Ele tá ali em cima da casa. Eu acabei burro. Cala a boca, cara. Ele tava 3x2, até eu falei. Boa, cago. O 200 tá voltando aqui pra carteira, hein. Vamos no menor, vamos no menor. Esquece, papo. Esqueça tudo. É o menor que eu só vou dar peito. Ó, ele tá de carapina, Clash. Só dá peito. Não abre pra ele, mano. Não abre, não abre. Pô, deixei ele meadaço, mano. Dei capa e tudo. Tá bom, agora ele já gastou kit. Ele gastou 2 kits. Aham, ele não vai ter kit pra ir lá. Nós tá na vantagem de 4 kits. 2 kits, na real. Não, eu tenho 1, eu não gastei tudo. Nós tá na vantagem de 3 kits, mano. Bora, bora. A vantagem é nossa, cago. Ó, vou avançar aqui que a gente vai pegar o Miguel, que ele deve tá por aqui. Eles tão se escondendo, cago. Ó, tô vendo um, tô vendo um. Ai! Os dois tão aqui, cago. Meu Deus, eu tô usando muito hack. Ah, tamo, tamo. Boa, cago. Boa, cago. Boa, 5x5, mano. Agora é a hora. 7x5, hein? Vamos matar o Miguel, mano. Que aí depois o Gustavo fica todo solo, mano. Vamos lá, vamos lá. Tô avançando. Tô bem na meiuca, tô bem na meiuca, cago. Tá aqui comigo, bora. Tá correndo igual uma luz, Clash. Ah, morri. Deitei ele, deitei 1. Que capa, velho. Olha atrás de ti. Sou doente. Boa, boa. A gente teitou 1, cago. E eu deitei outro. Boa, boa, boa. Boa. Meu Deus do céu, cara. É o cago. Esqueça. Esqueça. Esqueça tudo. 200. É pra nós, cago. É pix. Não dá. Vamos matar o Miguel primeiro, cago. De novo. Essa estratégia tá dando muito bom, mano. Vem, Gustavo. Eles querem matar primeiro porque a gente sabe que eu sou ruim. Não, tu não é ruim. É porque a gente quer matar primeiro o irmão mais novo. Ó, um tá indo pela esquerda. O primeiro para matar o cago. Eles querem te matar primeiro porque tu é mais ruim, cago. Ai, tá aqui. Boa. Ah, que a gente tranca ainda. Boa. Calma, calma, calma. A hora que tu estiver pronto, nós sai a milhão. Edição, não mostra eu trancado, que isso é feio, hein. Destrancar. Destranca, destranca. Pô, é chelo que não acaba mais, cago. Ah, Clash, tô tomando dos dois. Boa, o outro tá indo no cê, viado. Eu confio. Tá de balbão, Clash. Tá de balbão, Clash. Tá de balbão. Relaxa, relaxa. É sua, viado. Ergui, ergui. Ergui. É nossa, é nossa, é nossa. É nossa, é nossa. Esqueça tudo, papi. Que virada, hein. O Miguel falou assim, ah, cês tão perdendo. Não pode falar nada. Bota cara. Não cai, não cai. Vamos ganhar nós dois juntos. Cadê ele? Ele tá aqui na frente. Ele quer ruxar porque ele tá de balbão. Deixou miado? Não. Agora deixei, viado. Nossa, tá uma balinha, coitado. Eu dei um tiro de 20. Boa! Fala, Bobanço. Não vai falar nada que tu morreu primeiro. Ai, Calica. Ai, Calica. Não vai falar nada o quê? Cala a boca, tu morreu primeiro. Então, família. X1zinho insano. Irmão mais novo versus irmão mais velho. Perderam, pô. Esqueça tudo. Perderam. Esqueça. Ah, então vai. Eu e o Gu agora. Eu e tu, então. Ai, ai. Ficou brabinho, é? Vai, faz mais uma. Vai, faz mais uma. Ficou nervosinho? Não esqueça de apoiar com o seu like. O like é muito importante. E é nóis. Quem acreditou em mim no cargo, muito obrigado. É nóis. É nóis. Mas não dá. A cara do Miguel tá muito boa. Não dá. Parece que ele peidou e tipo... Eu tava falando no ouvido do cara. Meu Deus, bicho chato. Eu tô do outro lado. Pô, não se briguem. Vocês são irmãos. Ai, Calica. Nóis ganhou. Obrigado, seu folgado. Ha, ha. Uhul.